Bom dia! Hoje são 17 de novembro de 2019, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo, você verá novamente imagens da cidade de Santos, localizada no estado de São Paulo. Vamos ao vídeo. No mundo do YouTube, há uma entrevista muito boa com o escritor português ateu José Saramago e o padre português Joaquim Carreira das Neves. Infelizmente, o padre Joaquim, que era muito simpático, faleceu em abril de 2017, com 83 anos de idade. Inicialmente, pegarei um trecho da entrevista para uma rápida análise. Nesse trecho, o ateu José Saramago fala sobre a lenda bíblica de Jó. Veja com atenção, veja com atenção, a pergunta feita por Saramago e a resposta do padre. Escute! Diga-me então, padre, o que é que fazia o Satã num encontro com Deus e os anjos? É que tem, pura e simplesmente, aquilo são imagens criadas. São imagens criadas, personagens criadas. Vamos lá ver. Quando diz que são imagens... São personagens criadas. Quando se diz que são imagens ou personagens criadas, está simplesmente por um artifício que eu compreendo, mas que não possa aceitar escamutear, uma vez mais, o texto literal. Saramago pergunta ao padre Joaquim o que o Satanás fazia no encontro com o Deus hebreu e os anjos. Esse encontro está na lenda de Jó e foi um encontro terrível para o pobre Jó, que era um homem temente ao Deus hebreu. Satanás e o Deus hebreu resolveram castigar um homem justo, que não merecia aquelas maldades. O pobre Jó sofreu injusta e demasiadamente apenas para alimentar a aposta feita por Satanás e o Deus hebreu. E o padre Joaquim respondeu ao Saramago assim, abre aspas, É que pura, é que pura e simplesmente, aquilo são imagens criadas. São imagens criadas. São personagens criados. Fecha aspas. O que o padre Joaquim Carreira afirmou é a mais pura verdade. Só que isso não é propagado pelas igrejas. O livro de Jó é mais uma lenda bíblica com personagens fictícios e reais. O Deus hebreu, o Satanás e os anjinhos. Deus algum existe. Deus algum fez uma aposta miserável com o Satã para transformar a vida de Jó num autêntico inferno. O próprio padre Joaquim Carreira diz isso e também é do conhecimento até do Papa Francisco. só que eles não espalham essa verdade entre os fiéis. E o que ocorre nessa lenda de Jó está presente em toda a Bíblia. Quando está escrito nos demais livros da Bíblia, por exemplo, que Deus disse, Na verdade, Deus algum existe. Deus algum disse alguma coisa. Nos relatos bíblicos, o Deus hebreu é, obviamente, um personagem criado, inventado pelo escritor hebreu. Não só os personagens são criados, como também as narrativas, daí suas ingenuidades. O hebreu que escreveu essa lenda de Jó tinha uma péssima visão de justiça. Castigou, puniu um homem justo, o Jó, que temia ao Deus hebreu. Numa visão boa de justiça, somente quem pratica o mal é que deve ser punido. Jó jamais deveria ser punido. Na lenda ingênua, o Deus hebreu fez um acordo diabólico com o capeta. Deus deu ouvidos ao capeta. Permitiu que Jó sofresse bastante apenas para satisfazer a vontade de Satanás. E o Deus hebreu, na lenda, mais uma vez, havia perdido a onisciência. não sabia qual seria a reação do inocente Jó, tanto que topou a aposta. E o ateu José Serra Mago, que foi um escritor, também era especialista em criar personagens e narrativas, só que à luz da racionalidade. Muito obrigado.